Olá Pitu Lucas, no vídeo de hoje a Pitu veio aqui fazer uma resenha, porém é uma resenha que eu preciso falar um pouquinho antes de começar a contar pra vocês sobre esse produto, tá bom? Eu fiquei muito pé da vida quando eu recebi esse produto, porque ele diz que não é compatível com o Enê, e eu li, 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 e fiquei me perguntando por que ele diz que não é compatível com o Enê, tipo, o que que tinha nele aqui que não era compatível com o Enê? Será que a empresa colocou alguma coisa aqui que não informou na composição que não era compatível com o Enê? Porque pela composição não tinha nada que brigasse com o Enê pra não ser compatível, dar quebra, e eu resolvi testar ele no cabelo da minha amiga, da Renata Grise, que é o meu braço direito aqui no blog, e foi quando eu tive a comprovação do que eu estou falando. Primeiro porque o cabelo dela não é de Enê, mas eu posso observar como o produto vai agir no cabelo dela pra saber como ele reagiria no meu. Isso porque eu conheço composição, se eu não conhecesse composição eu jamais iria arriscar fazer o que eu fiz. Enquanto eu estava fazendo o cabelo dela com esse produto, eu testei o produto aqui, assim, ó, com cabelinhos da nuca, todo o passo a passo. Eu fiz todo o passo a passo com o Enê nesse cabelinho, e aí eu tive a comprovação que a embalagem estava errada, que ele é um produto compatível com o Enê. E eu fui logo tacando ali no meu cabelo em seguida, fazendo todo o passo a passo e gravando tudo pra vocês. E o que me deixou mais puxessa foi esse grande erro, porque parece que foi um descaço, foi meio que essa online pegou e falou assim, olha, o Enê não é compatível com nada, então bota aí que não é compatível com o Enê, que eu não quero problema pra mim. Mas que não houve um teste pra saber se o produto era ou não era compatível com o Enê. Essa foi a impressão que eu, como consumidora, tive após testar esse produto, fazer o teste de mesh e ver que ele é totalmente compatível com o Enê. Ele não é uma escova progressiva, ele é uma selagem capuata, uma selagem dos fios, pra cabelos castanhos, e ele tem um tonalizante. Eu acredito que por isso a empresa disse que não é compatível com o Enê, porque tem um tonalizante e as pessoas acham que tonalizante não é compatível com o Enê. Mas o passo a passo dele em si e a composição, tudo que tem aqui nele, é totalmente compatível com o Enê, não tem nada que vá brigar com o Enê pra destruir um cabelo de quem usa Enê. E eu fiquei muito, muito, muito chateada com a marca, muito chateada. Então após fazer o teste de mesh e ver que ele, ó, tudo ok, que ele dá super certo, que ele é compatível com o Enê, eu taquei no meu cabelo inteiro. Fui direto provar o produto e gravar pra vocês, porque eu tinha que falar isso pra vocês, que o produto que eles disseram que não é compatível é compatível. E por algum bobeira na empresa eles disseram que não é compatível e que eu acredito que tenha sido descaso. Novamente eu vou deixar bem claro. Agora eu vou falar pra vocês como é que é todo esse passo a passo. Vamos lá! Primeira coisa que você vai fazer é pegar o shampoo e lavar duas vezes a cabeça, pra deixar ela bem limpinha. Então tira toda a espuma, sai fora do box, seca bem o cabelo com uma toalha macia, pra deixar o cabelo úmido, pra então poder usar o secador e deixar o cabelo 100% seco. O segundo passo é aplicar o redutor de volume nos fios com o pincel e dar uma penteadinha com um pente fino pra espalhar bastante o produto aí nos seus cabelos, ficar bem equilibrado. Após passar esse tempo de ação, você vai secar o cabelo com secador sem fazer escova, só seca mesmo. Vai prender o cabelo e vai pranchar de 6 a 9 meses por mecha. Deixe o cabelo esfriar uns 5 a 10 minutos. Vá pro box, enxágua bastante com água, pega o tonalizante, aplica no cabelo, deixa uns 30 minutos a 40 minutos, depende mais ou menos. De 30 a 40 minutos tá ótimo. Eu deixei 30 e ficou excelente. E aí você vai lavar, tirar bastante o excesso do tonalizante, pro cabelo não ficar mexendo sua roupa nem nada e tá pronta a selagem. O resultado vai ser temporário. Ele vai dar aquele aspecto de cabelo mais liso. Isso acontece porque estamos selando o cabelo, a cutícula, fechando ela muito bem, que dá aquela impressão daquele cabelo bem lisinho, bem lambeu. Após uns 10 dias o seu cabelo já vai começar dando umas onduladas e aí se você quiser fazer uma segunda mão pra deixar o cabelo ainda com aquele aspecto lisinho, fica ótimo. É importante dizer que isso aqui não vai alisar o seu cabelo. Ele só vai dar aquele aspecto de cabelo mais liso porque vai tirar o frizz e selar muito bem a cutícula. Então é muito importante que você entenda isso. Ele não vai alisar o seu cabelo, ele não é um alisante. O seu cabelo vai ficar com brilho incrível, isso por causa do óleo de argã e da arginina. Então o cabelo vai ficar com aquele perfeito espelho. E o tonalizante também vai dar uma ajudada aí porque vai dar aquela realçada na cor. Eu fiquei muito triste com a Salon Line por dizer que o produto não é compatível com o Enem e ele ser compatível com o Enem. Então, por favor, Salon Line, faça um teste no cabelo de Enem antes de dizer que não é compatível. É um produto muito bom, tá super aprovado, eu gostei bastante do resultado no cabelo. Com certeza eu vou usar de novo. Não é um produto caro, ele custa menos do que R$25,00 e rende umas duas vezes, tá? Se você tiver o cabelo já assim, né, lisinho, vai render umas duas vezes. A não ser que você tenha um cabelo muito grande. Mas rende umas duas vezes. Meu cabelo renderia duas vezes. Esse aqui é indicado para cabelos castanhos. Então, se você é loura, isso aqui não serve para o seu cabelo porque tem tonalizante e o seu cabelo vai ficar escuro. A não ser que você deixe o tonalizante de lado e faça só o primeiro e o segundo passo. Aí, se você quiser usar, pode. Bom, então é isso, bituca. Se você curtiu o vídeo e deu o seu, ó, curti. Segue minhas redes sociais, arroba roqueira e vaidosa. Tá tudo aqui, ó. Inscreva-se aqui no canal. Clica aqui em inscreva-se. Passa no blog roqueira e vaidosa.com E se vocês quiserem que eu teste essa daqui, ó, que também é dessa online e diz que não é compartilho com o Enê, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou contar para vocês se é ou não é. Tchau.